Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou continuar falando sobre anestesia e cardiopatia congênita, aula 3, cuidados perioperatórios. Cardiopatias congênitas que cursam com chunchi esquerda e direita e elevação do fluxo sanguíneo pulmonar e levam inexoravelmente a aumento da espessura da camada muscular das artérias pulmonares que vão progressivamente aumentando então a resistência vascular pulmonar. Ao final de algum tempo, se não tratado adequadamente, esses chunches esquerda e direita acabam revertendo e até invertendo a direção do fluxo se tornando direita e esquerda devido a grande aumento da resistência vascular pulmonar que pode atingir valores até 8 vezes os valores da resistência vascular pulmonar de um paciente sem cardiopatia. A cianose instalada nesses pacientes então começa a induzir o aumento da produção de éxito coitina renal que vai estimular a medula óssea a produção de mais hemácias levando a policitemia. A policitemia que tem o objetivo fisiológico de aumentar o fornecimento de oxigênio tessidual acaba por piorar a microcirculação devido ao aumento da viscosidade sanguínea. A instalação da policitemia também leva a possibilidade de coagulopatias, tanto a incidência de fenômenos tromboembólicos como de aumento de sangramentos intraoperatórios e até espontâneos através de epistaxe, hemoptizes, sangramentos digestivos e outros, devido à diminuição da produção da concentração cérica de plaquetas como aumento de alguns fatores de coagulação e redução de outros. Então, o resultado disso é meio que imprevisível devido a essas alterações inespecíficas e variadas possibilidades de apresentação. A possibilidade de emboli paradoxal é uma realidade devido à causa inicial desse chute pulmonar com a possibilidade de passagem de trombos para a circulação sistêmica e eventualmente obstrução de vasos coronarianos cérebros cerebrais com também desfechos de gravidade imprevisível. A cionose, que tem como a cardiopatia congênita mais frequente na criança, a tetralogia de falou, no adulto é a síndrome de Zemenger que é o maior representante das cardiopatias congênitas cianóticas. Portanto, a cardiopatia cianótica mais frequente é a tetralogia de falou, porém, no adulto a síndrome de Zemenger tem uma estatística mais expressiva. E nas pacientes que eventualmente apresentam-se em idade de reprodução, a gravidez é uma preocupação extrema devido à alta mortalidade que se instala na associação entre gravidez e síndrome de Zemenger. A síndrome de Zemenger não se limita apenas ao comprometimento cardiorrespiratório. Como foi dito, a polistemia gerada pela hipóxia leva à hiperviscosidade, com prejuízo da microcirculação. Associado à grande hipoxemia, o prejuízo da função renal leva ao aumento da concentração cérica de creatinina e ácido úrico, que aumenta mais ainda devido à destruição aumentada de grandes quantidades de amassas que é produzida em grande quantidade. Os fenômenos tromboembólicos, como os hemorrágicos, levando a acidente vascular encefálico, a hemoptise, a alterações litiásicas de vesícula biliar. As chances de comprometimento, então, podem ser extremamente abrangentes. Infelizmente, devido ao avanço dessa doença, o comprometimento pulmonar severo, sem chance de reversão, a correção cirúrgica fica bastante limitada, levando à impossibilidade da correção definitiva, muitas vezes com pacientes que evoluem tão mal que a resolução final fica por conta do transplante cardíaco e pulmonar. A tentativa de controle clínico, através da utilização de substâncias como antagonistas dos receptores de endotelina, como o bonzentan e o angrizentan, a utilização de inibidores da fosfogesterase, como o sildenafil, o tadalafil, e a utilização de prostaglandinas, prostaciclinas, como o hipoprostenolol e o isoprostanalado, todos com a intenção de aumentar o fluxo sanguíneo pulmonar e assim melhorar a performance de absorção de oxigênio para a corrente sanguínea e assim uma melhor saturação, a melhor pressão parcial de oxigênio para a oxigenação tessidual. Atenção especial para a hemodinâmica, enquanto se observa que a redução da resistência vascular sistêmica acaba piorando a cianose, já que favorece o fluxo sanguíneo pelo chunte na direção direita e esquerda, diminuindo o fluxo sanguíneo pulmonar e a tensão para a maior chance de falência cardíaca, portanto, levando a uma preocupação maior com a utilização dos anestésicos que têm maior ação inotrópica negativa, evitando-se grandes doses ou mesmo a utilização desses agentes. A dependência da pré-carga faz com que a redução do volume sanguíneo e até a desidratação pré-operatória sirvam de fonte de descompensação severa nesses pacientes. É importante que no pré-operatório se evite longos períodos de jejum e a permissão de ingestão hídrica até duas horas antes da cirurgia é de fundamental importância para facilitar o controle desse paciente no pré-operatório. Se o excesso de líquido pode levar à descompensação mais fácil da função cardíaca do ventrículo direito, a diminuição da volemia vai fazer com que haja uma diminuição do fluxo sanguíneo pulmonar e piora da cionose. A ventilação nesses pacientes é de fundamental importância, devem ser ventiladas com volumes pequenos, tentando sempre fazer com que haja uma boa oxigenação, uma boa eliminação de CO2 para que não haja agravamento da resistência vascular pulmonar. A utilização de ketamina, tanto na indução como na manutenção da anestesia desses pacientes, faz com que haja um aumento do tônus simpático com a produção de vasoconstrição periférica e esse aumento da resistência sistêmica. A resistência vascular sistêmica faz com que haja diminuição dos juntos direita e esquerda, favorecendo o fluxo sanguíneo pulmonar. A utilização de opioides no intraoperatório deve ser cautelosa, uma vez que opioides de longa duração podem facilitar no pós-operatório a depressão respiratória e fazer com que esses pacientes tenham agravado a sua pressão arterial pulmonar pela retenção do CO2 e diminuição da saturação de oxigênio, que vão fazer com que haja uma maior resistência vascular pulmonar. A utilização de etomidato é de fundamental importância em alguns pacientes, já que ele tem um perfil farmacológico mais seguro, por menor depressão miocárdica e menor ação vasodilatadora periférica. A utilização de anestesia regional para um despertar mais tranquilo, sem dor, é de fundamental importância. Porém, a utilização de anestesias espinhais deve ser feita com muita cautela para que se evite a vasodilatação periférica, que seria uma fonte de descompensação também nesses pacientes. Se a opção for a utilização de pele dural, cuidado com a função de coagulação do paciente, já que esses pacientes costumam cursar com alteração desses parâmetros. A anestesia espinhal, tanto a RAC quanto a epidural, devem ser repensadas e repensadas devido ao maior risco desses pacientes. Outras técnicas podem ser utilizadas dependendo do local da cirurgia, lembrando que a síndrome da Zeminger só muito raramente vão ser foco de anestesia para a cirurgia cardíaca propriamente dita, já que é uma situação em que não há retorno cirúrgico, não tem procedimento que faça correção pariativa ou definitiva desses pacientes. Portanto, o tratamento é eminentemente clínico e a submissão desses pacientes à anestesia, na maioria das vezes vai ser para a realização de outro tipo de cirurgia. A transposição de grandes vasos é uma situação extremamente emergencial, de muita gravidade para os pacientes. A circulação pulmonar tem, eventualmente, virtualmente, uma desconexão com o restante da circulação do paciente. A circulação sistêmica tem apenas o ducto torácico para receber alguma quantidade de oxigênio proveniente da circulação pulmonar. Isso vai ser explicado da seguinte forma. No paciente normal, ao nascer, com a separação da placenta e o início da ventilação pulmonar, ocorre a chegada do sangue desaturado, tanto da parte inferior quanto da parte superior, através das veias cavas inferior e superior, que despeja seu conteúdo no átrio direito. Esse sangue do átrio direito passa pela válvula válvula mitral para o ventrículo direito e que vai bombear o sangue na artéria pulmonar para que receba o oxigênio durante a passagem na circulação pulmonar. Após a passagem pelo pulmão, esse sangue retorna para o átrio esquerdo oxigenado, passa pela válvula mitral para o ventrículo esquerdo e esse ventrículo esquerdo bombeia esse sangue através da aorta para a oxigenação do corpo de uma maneira geral. Essa é a forma normal de uma circulação já após a fase transicional da fase fetal para a fase adulta. No paciente com transposição de grandes vasos acontece que a aorta sai do ventrículo direito enquanto a artéria pulmonar sai do ventrículo esquerdo. Com isso, o sangue que chega ao átrio direito proveniente das veias cavas é transportado via válvula tricúspide para o ventrículo direito que bombeia esse sangue desaturado através da aorta e esse sangue vai ser distribuído pelo organismo com baixíssima concentração de oxigênio. Por outro lado, a circulação pulmonar devolve o sangue no átrio esquerdo do paciente. Esse sangue passa pela válvula mitral para o ventrículo esquerdo que bombeia o sangue até para a artéria pulmonar e esse sangue vai passar pelos pulmões da criança que se espera já esteja respirando ou sendo ventilada mecanicamente e esse sangue vai receber oxigênio, porém ao voltar ao coração vai entrar pelo átrio esquerdo, vai passar pela válvula mitral para o ventrículo esquerdo, mas o ventrículo esquerdo ao invés de bombear na artéria aorta vai bombear na artéria pulmonar, fechando o circuito pulmonar de forma separada da circulação sistêmica. Ao nascer essas crianças só sobrevivem se tiverem a persistência do canal arterial, que permite que o sangue bombeado pelo ventrículo esquerdo para a artéria pulmonar, permitam uma pequena porcentagem desse conteúdo passar através então do duplo torácico para misturar com o sangue desaturado que vem pela aorta e assim levar alguma quantidade de oxigênio para o corpo do paciente. Por isso esses pacientes ao nascer eles necessitam da manutenção desse duplo torácico pérbio e isso é feito através da administração de próstata glandina para que substitua a próstata glandina que era oferecida pela placenta na fase fetal e assim mantinha nessa fase fetal esse duplo torácico aberto. Então ao nascer é necessário que esse duplo torácico permaneça aberto, é a única forma de manter viabilidade desse feto. Se ele tiver alguma outra forma de comunicação direita e esquerda como defeito de septo atrial ou interventricular, esse paciente ainda tem um pouco mais de facilidade. Então como eu falava ao nascer essa criança precisa receber próstata glandina para que mantenha o duplo torácico aberto, é feita eventualmente a septotomia atrial por balão para que haja uma forma adicional de comunicação entre as circulações pulmonar e sistêmica, assim o sangue oxigenado proveniente dos pulmões teriam como misturar de alguma forma com o sangue da circulação sistêmica e assim a resolução da cirurgia, o procedimento definitivo seria a cirurgia de jatene que tem o objetivo de seccionar tanto a aorta quanto a pulmonar e colocar cada artéria no seu devido lugar e fazendo na sequência a ressecção e reanastomose das artérias coronarianas para que elas mantenham o suprimento sanguíneo do miocárdio. Então é uma cirurgia de bastante complexidade, bastante trabalhosa, mas o resultado costuma ser bastante satisfatório. Lembrar sempre que a anestesia leva também algumas alterações, como por exemplo a alteração farmacocinética, principalmente dos anestésicos inalatórios que tem a sua absorção possível através da administração da ventilação do paciente, porém a passagem desse anestésico inalatório depois de absorvido na circulação pulmonar para a circulação sistêmica é extremamente diminuída nesses pacientes, já que o fluxo sanguíneo pulmonar ele demora muito e a quantidade é muito pequena de mistura desse sangue com o sangue sistêmico, ao passo que a administração da administração de agentes endovenosos tem a sua ação, a sua chegada ao sítio de ação muito mais acelerada, já que não passa pela circulação pulmonar. A circulação sistêmica ela é muito mais acelerada por causa disso e ainda perde as chances de metabolização hepática de algumas drogas que tem essa influência. A técnica anestésica então deve ser a anestesia geral e preferencialmente a anestesia venosa por causa dos motivos já enunciados. A hidratação é de fundamental importância se o paciente não pode sofrer desidratação na hipovenemia por conta da grande necessidade de uma precarga satisfatória. O ventrículo único também é uma cardiopatia congênita de extrema gravidade. A permanência de um ventrículo único funcionante devido à hipoplasia do outro faz com que a saída do fluxo do fluxo sanguíneo tanto para pulmonar quanto para a horta seja derivada de um ventrículo apenas. Devido a isso a permanência de um chunte, predominantemente mais frequentemente o chunte através do duplo torácico permanece, faz com que haja a possibilidade de irrigação tanto do pulmão quanto da circulação sistêmica através da contração do mesmo ventrículo. É importante lembrar que para que haja uma irrigação coronariana e sistêmica adequada existe a necessidade de algum grau de resistência vascular pulmonar. Se não for assim, por exemplo, se você oferece um AFO2 extremamente alto ou um CO2 muito baixo, a vasodilatação pulmonar consequente a isso vai fazer com que haja diminuição da fração de ejeção destinada à circulação periférica e coronariana com prejuízo da oxigenação tessidual com grandes riscos de infarto agudo miocárdio e necrose e lesões de gravidade variável de órgãos os mais diversos possíveis. A correção cirúrgica do defeito congênito que gera o ventrículo único é feita em estágio. O primeiro estágio é a anastomose entre a artéria aorta e a artéria pulmonar com a formação da neoaorta. A maior parte do fluxo originado do volume sistórico de ventrículo direito ou do ventrículo remanescente é através da aorta. Esse sangue é então impulsionado através da aorta e uma derivação é feita para a artéria pulmonar. Seja essa derivação a partir da instalação de um chunte sintético de ventrículo direito para a artéria aorta no chamado procedimento ou chunte de sano ou da artéria subclávea ou carótida para a artéria pulmonar que é chamado procedimento ou chunte de blaloc-tausseg. Esse procedimento de chuntagem vai permitir que uma parte do sangue que é chegado ao ventrículo direito ou uma parte do sangue que é bombeado por ele através da aorta consiga atingir a circulação pulmonar e assim receber um pouco de oxigênio. esse primeiro estágio ele tem o objetivo de tornar viável a vida do paciente e assim ele ganha um pouco de peso para a realização dos procedimentos adicionais. O procedimento seguinte é realizado em média depois de 3 a 5 meses é o procedimento de chunte de Glenn ou M. Fontan. é o procedimento que faz a anastomose da veia cava superior para a artéria pulmonar direita e isso vai gerar então um fluxo passivo sem bombeamento ventricular que vai fazer com que aquele sangue proveniente do segmento superior do corpo ele vai diretamente sem passar pelo coração vai diretamente para a artéria pulmonar. O terceiro procedimento é esse procedimento de Glenn ou M. Fontan já gera um aumento significativo da saturação de oxigênio que chega a 75% a 85%. O procedimento definitivo que é a instalação do procedimento de Fontan ele faz o passo seguinte que é a conexão via um chunte sintético, material sintético que vai ligar a veia cava inferior à artéria pulmonar. também separando essa chegada de sangue da veia cava inferior do corpo do coração de uma forma que tanto a veia cava superior quanto a veia cava inferior vão drenar direto na artéria pulmonar. portanto sem o auxílio da contração ventricular não existe a artéria pulmonar recebendo sangue desse ventrículo direito porque ele na verdade não existe é um ventrículo único que vai bombear através da horta. um resultado significativo dessa resolução é que como esse sangue não é bombeado por um ventrículo para o pulmão ele chega através das veias cava superior e inferior de forma passiva a ventilação mecânica eventualmente necessária nesses pacientes durante um outro procedimento qualquer após essa correção faz com que a ventilação mecânica seja bastante comprometedora do fluxo sanguíneo pulmonar já que qualquer aumento da pressão entre a torácica vai fazer com que haja aumento da resistência a chegada desse sangue ao pulmão não há a força da contração ventricular direita para levar esse sangue ao pulmão portanto esse sangue que chega passivamente ele é facilmente bloqueado por qualquer aumento de pressão entre a torácica isso aí é bastante importante no planejamento de cirurgia de pacientes que já se submeteu a esse tipo de correção deve ser feito um planejamento para retirar do mais rápido possível do paciente da ventilação mecânica em qualquer outro evento cirúrgico a que ele venha a ser submetido pacientes submetidos a essa correção que são portadores da circulação de Fontan devido a estase venosa ajussante pela falta da contração ventricular direita esses pacientes facilmente desenvolvem aumento da retenção de volume sanguíneo como se fosse um paciente que apresenta uma insuficiência ventricular direita importante então essa estase sanguínea gera o aumento da chance de colestase e o fígado desse paciente eventualmente evolui com um comprometimento funcional importante com diminuição da produção de fatores de coagulação 5 e 7 a elevação de tempo de protrombina porém esses pacientes também costumam evoluir com elevação dos fatores de coagulação 13 e 10 a redução da antitrombina 3 e das proteínas C e S fazem com que esses pacientes também possam apresentar fenômenos tromboembólicos então esses pacientes podem apresentar tanto fenômenos hemorrágicos quanto fenômenos tromboembólicos uma preocupação real e justificada em relação ao paciente de cardiopatia congênita a ser submetido a qualquer tipo de cirurgia que seja cardíaca ou não é o risco aumentado de endocardite bacteriana são considerados pacientes de alto risco aqueles que já tem história prévia de endocardite bacteriana aqueles que possuem válvula cardíaca protética aqueles que possuem cardiopatia complexa do tipo cianótico e aqueles que possuem reconstrução ou construção cirúrgica de condutos de chantagem seja sistêmico ou pulmonar os pacientes de risco moderado são aqueles que possuem cardiopatia congênita do tipo não cianótico ou aqueles que possuem prolapso de válvula metral com regurgitação pacientes que foram submetidos a correção de defeitos como defeitos septais interatriais, interventriculares ou ligação de ducto torácico com menos de 6 meses também estão classificados nessa nessa ordem de risco moderado enquanto aqueles que são cortadores de defeitos septal atrial isolado aqueles que possuem correção a mais de 6 meses de defeito do septo atrial ou ventricular ou ligação de ducto torácico aqueles que possuem prolapso de válvula mitral sem regurgitação sopro funcional ou portadores de marcapasso são considerados de risco negligível com base nesse padrão de classificação de risco os guidelines têm se sucedido já em 2007 a publicação na circulation pelo jornal americano de cardiologia o colégio americano de cardiologia e vem se mantendo e essa publicação de 2015 por Habib no jornal europeu do coração mantendo a recomendação para a profilaxia antibiótica de endocardite infecciosa nos pacientes portadores de material protético valvars tendo sido ele colocado através de cirurgia aberta ou de acesso transcatéter qualquer material protético utilizado em válvula indica a utilização de antibiótico para a profilaxia ela deve ser considerada é uma classe de recomendação 2A com nível de evidência C assim como também os pacientes que tem história de endocardite infecciosa prévia aqueles portadores de cardiopatia congênita do tipo cianótica e aqueles que de qualquer tipo de cardiopatia congênita que sofreram reparo com material protético colocado cirurgicamente ou não principalmente antes de completarem 6 meses se há a suspeita ou confirmação de chunte residual ou regurgitação valvar a antibiótico para a profilaxia é considerado classe de recomendação 3 ou seja deve ser evitado em qualquer outra forma de alteração valvular ou de cardiopatia congênita a antibiótico para a profilaxia contra endocardite bacteira deve ser realizada em qualquer procedimento odontológico que envolva incisão de mucosa gengival ou perfuração de alguma mucosa na cavidade oral isso é considerado classe de recomendação 2A nível de evidência C e a antibiótico para a profilaxia não é recomendada para pacientes submetidos a procedimento odontológico rotineiro sem envolvimento então das penetrações incisões ou perfurações de mucosas orais gengivais principalmente remoção de material odontológico aplicação de fixadores ou de material protético remoção de sutura qualquer tratamento com procedimento onde não há infecção a antibiótico para a profilaxia não deve ser realizada nos pacientes submetidos a procedimento odontológico também não é recomendado o uso de antibiótico para a endocardite bacteriana nos pacientes submetidos a procedimento de trato respiratório gastrointestinal ou urogenital sem a penetração de mucosas sem que haja evidência de infecção prévia a evidência de infecção prévia deve gerar o tratamento dessa infecção e a ausência da mesma só deve indicar a antibiótico para a profilaxia se houver penetração de mucosas procedimento sobre pele e tecido mole também deve ser contraindicado o uso de profilaxia contra a endocardite bacteriana considerado classe de recomendação 3 nível de evidência C nos pacientes odontológicos com indicação de antibiótico profilaxia contra a endocardite bacteriana a primeira indicação é a amoxicilina 2 gramas em adultos ou 50 mg por quilo de peso em crianças pacientes impossibilitados de a administração oral devem receber ou ampicilina ou ceftrexona por via intramuscular ou intravenosa 2 gramas no adulto 50 mg por quilo de peso na criança pacientes que apresentem história de alergia penicilina podem ter essas drogas substituídas por cefalexina ou clindamicina ou azitromicina ou claretromicina nas doses apresentadas nessa tabela e aqueles que apresentem alergia e impossibilidade de administração oral então a cefazolina ou ceftrexona ou clindamicina nas doses especificadas 1 grama de cefazolina ou ceftrexina por via intramuscular ou intravenosa no adulto ou 600 mg de clindamicina por via intravenosa ou intramuscular no adulto as doses em crianças são de cefazolina ou ceftrexona 50 mg por quilo de peso intravenoso ou intramuscular ou 20 mg ou 20 mg por quilo de peso intramuscular ou intravenosa de clindamicina doses infantis procedimentos procedimentos não odontológicos que não envolvem infecção não necessitam em geral de antibiótico por inflaxia contra endocardite bacteriana porém procedimentos que necessitem ser realizados na vigência de infecção devem ter o antibiótico escolhido como a primeira indicação sobre aquele agente infeccioso mais comum enquanto se faz a realização de cultura antibiograma para a confirmação do antibiótico mais adequado para a infecção em questão procedimentos realizados sobre aparelho respiratório em vigência de infecção devem tentar sempre cobrir a profilaxia contra agentes metiliciline resistente como os estafilococcus e para eles talvez a amoxicilina e vancomicina sejam uma boa indicação em relação a infecções ou procedimentos cirúrgicos envolvendo aparelho digestivo com invasão de mucosas e processos infecciosos a utilização de antibióticos que cubram proteção contra enterococcus como a amoxicilina e o vancomicina são uma boa indicação também para procedimentos vasculares e cirurgias cardíacas a sociedade americana a sociedade europeia de cardiologia orientam recomendam como classe 1 de recomendação o preparo pré-operatório com a análise da mucosa nasal investigando a presença de estafilococcus aureus também a profilaxia antibiótica é recomendada como classe 1 de recomendação antes da instalação do marcapasso ou de cardioversor implantável isso também considerado classe 1 os pacientes que sejam portadores de infecções possíveis focos de sepsis per-operatórias devem ter nas cirurgias elitivas cardíacas ou vasculares esse tratamento realizado até 2 semanas antes do procedimento cirúrgico de implantação de válvula protética ou procedimentos invasivos intracardíacos exceto nas situações de urgência obviamente essa é uma classificação de recomendação 2A a antibiótica por efilaxia deve ser considerada na vigência de pacientes que vão se submeter a procedimentos trans cateter de implantação de válvula protética qualquer tipo de material estranho a ser implantado deve ser realizado sob antibiótico-terapia sua classe de recomendação 2A e não é indicado a utilização de antibiótico por efilaxia contra o estafilococco aureus em pacientes que não sejam previamente submetidos a triagem para confirmação da existência da população de estafilococcus aureus na cavidade nas altos pacientes ou em outros focos de infecção então isso é considerado classe de recomendação 3 não deve ser realizado outro foco de interesse e preocupação também é a circulação extracorpórea quando realizada deve sempre ser precedida de uma avaliação do estado de coagulação do paciente o momento de instalação da circulação extracorpórea é um momento de atenção especial a punção e cateterização dos vasos para início da circulação extracorpórea deve ser precedido de uma atenuação dos níveis pressóricos para que não haja lesão vascular por dissecção na hora da introdução das cânulas a realização prévia ainda isso de do exame de tempo de coagulação ativado também deve ser realizado para servir de base após a realização da hiparinoterapia para observar se a resposta a dose utilizada foi adequada lembrar sempre que os pacientes em geral que não apresentam coagulopatia apresentam um tempo de coagulação ativado entre 80 e 120 segundos esse tempo deve ser aumentado após a hiparinoterapia para 400 a 480 segundos em média e essa é essa elevação é uma medida para que haja diminuição do risco de fenômenos tromboembólicos causado pelo contato do sangue com as superfícies estranhas da circulação extracorpórea lembrar sempre que nesse momento da circulação extracorpórea as drogas utilizadas para anestesia são diluídas no líquido de prime que é o líquido que é preparado no reservatório antes da conexão da circulação extracorpórea no paciente portanto essa diluição vai fazer com que haja uma diminuição da concentração plasmática dos anestésicos e há uma necessidade de adição de relaxante muscular agente hipnótico e eventualmente opióides e outros analgésicos que estejam sendo utilizados antes da da circulação extracorpórea então tem que ser acrescido devido a essa diluição pelo líquido de prime lembrar sempre que no momento da retirada do da circulação extracorpórea a temperatura do paciente tem que estar recuperada os os processos de coagulação tem que ser recuperados após a retirada da circulação extracorpórea e antes da desconexão propriamente dita uma vez que pode haver necessidade abrupta de reinício da da circulação extracorpórea caso haja alguma intercorrência importante relacionada a pior hemodinâmica do paciente e a o controle eletrolítico glicemia do estado contrático do coração do paciente deve ser avaliado antes da interrupção da circulação extracorpórea lembrar sempre que no momento em que vai ser retirada a circulação extracorpórea a ventilação pulmonar tem que estar no momento adequado com pressão de insuflação adequada expansão pulmonar presente e a troca gasosa conferida através das monitorizações de oximetria e capnometria foi percebido que 50% das crianças que são submetidas no primeiro ano a correção de defeito cardíaco congênito de grande complexidade apresenta uma diminuição da capacidade neurocognitiva no início da sua escolaridade vários fatores foram levados em consideração como possíveis causas dessa alteração de desenvolvimento alguns foram estabelecidos como fatores de risco como prematuridade a presença de hipótese intensa pré e intraoperatória a presença de hipotensão o estado funcional cardiovascular do paciente com desenvolvimento de gravidade maior são fatores que podem ter contribuído para essa dificuldade no desenvolvimento dessas crianças a presença de alguns marcadores foram testados para avaliação de prognóstico de desenvolvimento neuropsíquico e o GFAP fibrilar acid proteína parece ser um marcador que sugere que quando muito elevado a produção dessa proteína parece sugerir um prognóstico pior para esse desenvolvimento neuropsíquico apesar de estudos em ratos mostrarem que substâncias bloqueadores do receptor NMDA como por exemplo quetamina e substâncias que agem no sistema gabaérgico podem levar a diminuição da capacidade neurocognitiva com prejuízo no desenvolvimento neuropsíquico de ratos esses estudos porém não foram confirmados em seres humanos o pós-operatório desses pacientes que se submetem a correção cirúrgica de cardiopatias congênitas pode levar a um sem número de complicações intercorrências ou sequelas de maior ou menor intensidade algumas são mais frequentes como por exemplo a lesão do nervo laringeal recorrente pela sua proximidade com a horta com os grandes vasos da base assim como o nervo frêmico também principalmente com os procedimentos tanto de correção da persistência do carnal arterial como nos procedimentos de Glenn, Blairlock, Klausig para a correção de ventrículo único para a correção eventual de tetralugia de falou transposição de grandes vasos esses procedimentos costumam trazer um risco maior de lesão de nervo laringeal recorrente que pode levar a distúrbio de fanação da dificuldade de controle laríngeo com diminuição da proteção de viés aéreas entre outras coisas além da lesão do nervo frêmico pode levar a paralisia prolongada ou não do músculo diafragmático do lado lesado isso é bastante importante e deve ser levado em consideração e a avaliação dessas condições no pós-operatório imediato para uma maior segurança do paciente a restrição hídrica dessas crianças deve ser feita de maneira cuidadosa uma vez que alguns pacientes principalmente aqueles com uma restrição no fluxo sanguíneo pulmonar necessitarem de manutenção de uma precarga adequada para que se mantenha um bom fluxo pulmonar uma boa oxigenação e assim a diminuição de cianose nos pacientes que tem a comunicação com fluxo de bypass direita esquerda portanto é importante que se evite a desidratação por outro lado o excesso de hidratação pode levar a sobrecarga ventricular no coração que em geral apresenta uma diminuição funcional importante e pode não responder bem a aumentos intempestivos de volume de reposição o tempo inspiratório curto em pacientes que se mantém no pós-operatório é extremamente importante principalmente naqueles pacientes que são submetidos àquele procedimento de phantom é um procedimento em que há um retorno venoso para o coração direito desviado para que esse retorno vá direto para a artéria pulmonar dessa forma com a ausência da contração do ventrículo esquerdo como auxílio no fluxo de ejeção para a circulação pulmonar essa chegada de fluxo pulmonar acontece de uma maneira passiva tempos inspiratórios prolongados ou aumento significativo de pressão intrapulmonar pode levar a prejuízo do fluxo sanguíneo pulmonar com os agravamento de situações de cianose e de descompensação de circulação venosa com estase jugular aumento do tamanho do fígado colestase e outras complicações mais no bolso geral de uma situação de cardiopatia congênita então é importante que alguns fatores sejam sempre considerados lembrar que os pacientes em geral apresentam uma gravidade bastante variável existem pacientes com cardiopatia congênita mais leve que muitas vezes não tem nem essa cardiopatia diagnosticada na infância outros pacientes tem uma situação funcional mais grave e em geral o preparo desses pacientes deve constar de avaliação adequada do nível de gravidade para a seleção dos pacientes que podem ser submetidos a cirurgia em hospital geral aqueles que vão ser encaminhados para centros de referência a atenção no preparo da logística com reserva de sangue e UTI o adequado posicionamento do paciente em mesa acessos venosos calibrosos atenção para uma monitorização adequada lembrar sempre que esses pacientes com frequência tem os seus quadros classificados em cianóticos e em não cianóticos aqueles cianóticos que tem uma diminuição do fluxo sanguíneo pulmonar devem ter sempre a anestesia focada em reduzir a pressão arterial pulmonar e aumentar de alguma forma a resistência vascular sistêmica para que diminua o fluxo sanguíneo do chunte direita e esquerda e favoreça o fluxo sanguíneo pulmonar e aqueles que tem ao contrário o fluxo sanguíneo do bypass direcionado aquele chunte esquerda e direita fazer o contrário tentar não diminuir muito a resistência vascular pulmonar e diminuir a resistência vascular sistêmica para que esse chunte esquerda e direita se reduza e diminua assim o fluxo sanguíneo pulmonar e a sobrecarga do coração direito há que se lembrar sempre nos pacientes com história de procedimentos anteriores de cirurgia de phantom há o cuidado com uma ventilação adequada mantendo sempre esse paciente com um volume expiratório que não seja excessivo tempo expiratório curto e procedimentos que por exemplo foram realizados em pacientes que nos chegam para outro tipo de procedimento com história de serem portadores de ventrículo único já com o procedimento de correção anterior esse ventrículo único gera um fluxo sanguíneo de aorta que tem o seu fluxo dividido uma parte através dos bypasses produzidos como foi mencionado em slides anteriores para a circulação pulmonar nesses pacientes há que se cuidar para que não haja uma ventilação mecânica excessivamente eficaz fluxo da fração inspiratória de O2 muito elevada pode levar a vagilatação pulmonar e roubar muito o fluxo da artéria aorta diminuindo o fluxo sanguíneo sistêmico e coronariano então são situações que devem ser lembradas cada patologia dessa tem a sua fisiopatologia própria e deve ser conhecida previamente ao início da anestesia para que haja uma maior segurança desses pacientes terminamos aqui a terceira apresentação sobre anestesia e cardiopatia congênita o manuseio intraoperatório e esperamos que tenham gostado do conteúdo muito obrigado pela atenção e companhia tchau